Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Ainda bem que o Duque saiu. Acho que o pessoal tá tão perdido ali pra baixo ali, mano, por isso. Toma. Ah, eu já joguei sempre isso aqui. Caraca, velho, nós já jogamos tudo então, não é possível. Tem que bater na bola ali, né, mano, a bolinha, tem que fazer gol, né, mano. É antigo sempre isso aqui, mano. É, ué. Fazer gol ali com a bolinha ali, mano. A gente tem que fazer pra qual lado? Pra burrice. Ah, pra azul, pra azul, pra azul. Eita, caramba. Vambora, vambora. Nossa senhora, Alisson. Você tem que jogar dentro da parada azul. É mesmo, é? O nosso é azul ou é no vermelho? Eu não sei isso, o nosso é azul, a gente tem que jogar no vermelho. O time roxo. A gente tem que jogar no azul. Sai. Sai, velho, os caras tão fazendo voar aqui, mano. Ai, eu achei eu cair dentro do gol. Cadê a bola? A bola? Tá voando por aí, mano. Eu caí aqui embaixo dentro do gol. Tem como voltar. Sai, TJ. Sai, TJ. Chuta, chuta pro gol, chuta pro gol. Não. Mano, tem que ser o Dizem aqui, velho. É, tem que fazer gol, tem que fazer gol, mano. Tem que fazer gol. Ah, para, velho. Bate na bola. Não, não. Não, vocês estão jogando pro lado, moleque. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Tirei, tirei. Ixi, já era, mano. Já era. Já era o fute. Pegaram a cara da vizinha lá. Eu quero a bola pra fora do mapa. Eu me matei aqui. Me matei aqui, não. O carro. Quando você cai no gol, o carro sai, mano. Quando o cara é playboyzinho, ele fala, tá caindo na bola pra casa. Sai sem botão. Tem um espaço embaixo. Tá fora do mapa. Agora o mano do cara é... Mano, a bola fica muito bugada, mano. É bavela, é estelionado mesmo? Ele fala, ixi, caiu a casa na bola da vizinha. Oi. Caiu a casa na bola da vizinha? Não cai dentro do gol, não, hein? Com o carro, não, mano. Que eu caí e fui lá pra bala. Eu caí, eu voltei já. Tu consegui voltar. Eita, mano. Os caras sapecando ali. Vai, 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 vai. Joga, 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 joga. Cai de novo. Aí, vem, 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 vem. Assistência, assistência. Ah, pelo amor de Deus, né? Ué, mano. Os caras iam jogar a bola pra lá. Eu sapequei pra trás de novo. Não, mano. Não foi assim que empurrou, não. Eu saí dando strike aí, mano. Gostei, não. Gostou, não, de quem? Chegou, boa, 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 boa. Olha o cruzamento. Eu amei, adorei. Ai, caralho. Nossa senhora, boa, moreca. Olha o gol. Taca por cima da bola. Não! Boa, boa. Boa, mano. Oi, mano. Ai. A minha bola foi pra lá. Sou goleirão. A gente tem que fazer gol no azul, galera. É. Entregar, entregar a captura, tá ligado? Entregar a bolinha ali no azul. Sim. É pra vocês, pra vocês, o azul tá o de lá, não é? É. Então. Vocês tem que fazer no azul e a gente tem que fazer no azul. Ó, ó. Você viu? Não, ô. Ô, Ted. Isso aqui tá parecendo futebol de cadeia. Tô com a posição, mano. O nosso é pessoal de cá, véi. O nosso é o vermelho. Nossa, eu apertei em X duas vezes pensando que é a Rocket League mesmo, mano. Que viagem, velho. Eu tô apertando aqui. Eu tô apertando pra pular. Calma, gente. Olha o futebol de cadeia aí, pô. Calma pro vermelho, cara. Opa, olha só isso aí. Vai, 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 moleque. Vai, galera. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Gol pra nós. Ué, a bola saiu de lá de dentro? Ué. Saiu. Como que a bola saiu lá de dentro? O que que o chute foi lagado? Eu. Pera aí, moleque. Sai, mano. Chuta. É no azul, gente. Oxi, a bola voltou. Meu Deus do céu, véi. Quando você faz uma captura e você pega uma maleta, você tem que entregar na cor que você é. Ai, azul. Para, véi. Joga ali. Eu sou que cor? Sou azul, né? Nossa. Você viu isso, Duque? Aham. Você é bling, bling. Eita, pô. Ó, o gol olímpico. Quase. Aí. Cadê a bola? Vai, moleque. Véi. Olha isso aí, olha isso aí. Olha aí, olha aí. Futebol de cadeia purinho. Vai, Alisson. Nossa, véi. Bati em alguém e me desviou. Tava na reta, véi. Tava na reta. Opa, tiram um fino, hein? Tô batendo em alguém e me desviou, mano. Moleque, por que tu tá batendo pro lado deles? É, moleque, não é? Caralho. Olha, ó. Bora, tá dando certo aqui. Nossa senhora. Eita! Ó a bola, tiram o gol, caralho. Tá não, tá indo não. Ah, velho. Eu vou lá trocar o carro, mano. Eu bato na bola, mas não vai. Mano do céu, velho. Essa bola tá muito bugada, mano. Caralho, mano. Nossa. Cadê, 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 cadê? Fica a bola pra cá, chica a bola pra cá. Fica a bola, velho. Eita. Boa. Vai. Carregou, carregou a bola. Não, bugadona. Ó. Essa bola é bugada, velho. Demais. 011 SP é só monstro. Qualquer coisa é só tampar. Eu deveria ter colocado tempo mesmo, hein. Valeu. É porque a gente pensa que, tipo assim, que a gente fica com a física de Rocket League na cabeça, saca? Não, só vocês ficaram ali. Eu não fiquei, não. Eu ainda falei em tempo. Ah, jo. Duque, tá aí, velho. Eu sei que tá fazendo pra ele demorar. Tem que, tem que tudo. Não, pô. É pra lá, galera. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. É o Ted. É o Duque, é o Duque. Caraca, mano. Vocês estão totalmente doidos. Aqui, ó. Ó, o rio de trivela. Eu? Eu bati a bola, eu tô batendo a bola pro lado do nosso. Você mesmo admitiu. Não. Nossa, aja pneu, hein. Aja pneu, hein. Aja lataria, né. Aja conserto, hein. Cadê o Mano Pranks? Eita. Ah, velho. Mano, a bola lagou. A bola tá lagando o tempo todo. É. Eu tô fazendo... Quase fui gol contra. O Ted é o Ted. Quase fui gol contra ali. É que aqui, eu tô tentando apertar o B, viado. Pra aparecer a câmera na bola. Bate nela. Tem até vontade de jogar o Rocksteam ali, né. Cadê eles? Cadê eles? Cadê a bola, velho? Cadê a bola? Não sei. Ah, tá. Tá lá do outro lado. Tá lá do outro lado. É embaixo das pernas. Cadê o Gandula? Pra cá, por favor. Vambora, vambora, vambora. Joga pro meio, joga pro meio, joga pro meio, esse Rocksteam aí. Que bug. Ah, alguém tá na frente, velho. Esse cara tá se batendo, ele batendo na bola. É, essa ideia é muito burra, esse cara do teu time. Aí, ó. Tô vendo isso aí. Vai, TJ, vai, TJ. Ó, o outro tá voando ali mesmo, igual o Rocksteam ali mesmo. Errou! Traz essa bola pro campo, velho. Ai, meu Deus do céu. Ah, moleque. Taquei por cento, moleque. Fiz assistência. Taquei por cento? Põe a cabeça no fogo, não queima, não. É a touca, mano. É a touca do Estelionato. Fala aí, Duke. Laranjinha, laranjinha. Agora a gente tem, agora a gente tem que entregar ali, né? A gente tem que entregar no azulzinho. Meu Deus do céu. A gente tem que entregar no azulzinho também? Já perdi a porta, já, velho. É. Certeza? Sempre quando muda o lado, o nosso fica azul. E eles ficam vermelhos porque é de inimigo. Ah, cai lá embaixo. Vambora, então. Que que é isso? Olha, eles estão maluco. Tá vendo que a nossa cor é, tá, tá azulzinha? E a deles tá vermelha? Em cima. Então, a gente tem que entregar na casinha ali pra nossa cor. Uau, ele lê o manual. Meu carro já tá todo lascado, já, mano. Tô lascado. Espera aí, a gente que é vermelho. Coloca a bola onde? No azul, no azul. A gente coloca no azul, moleca. Iiii, vai colocar no Spurs. O que é isso, Duque? Vai. Ah, eu achei que uma hora ia cair, ó. Nossa, tá breula. Caríssa, lasqueira. Vai, 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 tem de outro. Zero, onde, SP, é só... Não. Ah. Mano, você quer deixar igual o Rocket League mesmo? Aperta o R aí, ou bolinha do controle. Era isso que eu tava procurando? O foco? É, pô, que aí fica o foco na bolinha. O foco fica na bola. Chuta. Isso, velho. Calma. Quem foi? Ted, eu acho que o Ted tirou. Coloquei de novo. Ixi. Tá estressando. O Ted tirou, coloquei de novo. Será que ele levou na maldade? Eu levei muito na maldade. Não, o Ted, eu acho. Será que ele levou na maldade? Porque eu ia perguntar o que ele colocou de novo. Você ainda? Eu ia perguntar o que ele colocou de novo. Mano, a bola lagou. Oxe, a bola entrou atrás do... Oxe. Cadê a bola? Ah, eu buguei, velho. Ah, não. A bola estourou. Ah, não. A bola estourou. Tá de sacanagem. Eu falei que é culpa do Duque, não falei? A bola foi pra vala. Acabou o futebol, então. Caiu na casa da vizinha, ela furou a bola. Acabou o furigo? Culpa de quem? Não sei. Vamos todo mundo morrer pra ver se ela volta? É, vamos, vamos. Cadê no gol aí? Cadê no gol aí? Ogui, convida aí pra mim. A bola tá aqui na rua. Ah, não. Tá mesmo, tá mesmo. Tá lá na rua, tá aqui fora. Me joguei aqui. Eu vou me suicidar ali. Ela tá aqui na rua, ó. Ela tá aqui na rua, não adianta. Eu não consigo morrer, velho. Ela tá no meio do trânsito. Tá, mas é só morrer. Morre aí pra ver se ela volta. Morre todo mundo. Eu não consigo, já tô na rua. Aí é burro, hein? Joga o carro pro alto aí. Tenta dar uma rampada com o carro aí, solta o jato e pula do carro. Tenta dar uma rampada com o carro aí, solta o carro aí, solta o carro aí.